Bom, pessoal, então, estamos dando início à nossa aula. Por favor, escrevam presente aí no nosso chat, para registrar a presença de vocês. Isso, muito bom. Vamos escrever no presente. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal, uma equação que vocês conhecem muito bem. Nós vamos tratar hoje da estática dos fluidos, da hidrostática, uma disciplina introdutória à mecânica dos fluidos. Notem que o próprio nome de estudo trata-se de estática dos fluidos, ou seja, não chega a ser mecânica ainda dos fluidos. A gente não trata exatamente dessa dinâmica dos fluidos em movimento, por enquanto. A estática dos fluidos, ela se concentra no estudo das cargas hidrostáticas, das cargas, devido à pressão, que ocorrem em estruturas submersas. Isso tanto do ponto de vista do carregamento estrutural, como, por exemplo, como a gente vê nessa figura, por exemplo, nessas comportas de uma reclusa, de uma eclusa. Notem aqui o tamanho dessas comportas. É interessante ter um carro aqui embaixo, para vocês terem uma ideia da escala dessas comportas. Então, note que essas comportas precisam suportar o cargamento hidrostático, para que não ocorra o roubimento estrutural dessas comportas. E as paredes laterais também, igualmente. Então, a gente vai aprender, por exemplo, com a hidrostática, a calcular esses esforços. Não somente a calcular a magnitude dessas forças que ocorrem devido ao carregamento hidrostático, mas também vamos aprender a localizar essas forças. Onde que ela está localizada? Isso é importante, porque muitas vezes você pode ter uma estrutura basculante, pensa numa comporta de um hidroelétrico. Você pode ter uma estrutura basculante, entendeu? Então, vão haver momentos associados. Você está com um momento, né, para que seu sistema hidráulico de potência possa movimentar essa comporta contra um carregamento hidrostático. Então, você não basta, né, simplesmente você conhecer a magnitude dessa força, mas também a direção e o sentido dela. Para você poder fazer um balanço de momentos posteriormente, entende? Essa é uma das coisas que a gente vai aprender a fazer. Ah, você vai falar, não, professor, o carregamento ocorre no centroide da, por exemplo, da comporta, ocorre no centroide. Não, senhor. Normalmente não ocorre no centroide, entendeu? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer, uma das coisas. Mas não somente, tá? A gente vai aprender também nessa aula, o conceito de pressão, o conceito de perfis de pressão, de campos de pressão, né. Vamos, por exemplo, aprender o conceito de pressão manométrica, que é a pressão que normalmente o engenheiro tem à sua disposição na prática. Vamos trabalhar com o conceito também de pressão barométrica, que é, essa é simples, é simplesmente a pressão absoluta em um dado ponto, tá? Um dado ponto é geográfico, literalmente, tá? Vamos ver qual a diferença de pressão barométrica e pressão manométrica, tá? Já adianto que nesse curso, na maioria das vezes, nós vamos trabalhar com pressão manométrica, tá? É isso aí. Na maioria das vezes, nós vamos trabalhar com pressão manométrica. Se eu falar pressão, é manométrica, tá? Você não fala mais nada. Estão entendendo? Se for barométrica ou absoluta, né, aí sim eu tenho que avisar. Estão entendendo a diferença? Ok? Então, para introduzir o assunto, né, da estática dos fluidos, está aí uma definição, né, do que seria essa matéria. Ou seja, é o estudo dos fluidos, onde não há movimento relativo entre as partículas desse fluido. Se não há movimento relativo, o que a gente não tem? A gente não tem cisalhamento. Não há esforços cortantes, entenderam? O único esforço que ocorre, se não é uma superfície, de uma superfície qualquer submersa num fluido, né, O único tipo de tensão que a gente verifica, né, é a tensão normal. Normal é essa superfície. Fazendo 90 graus em relação ao eixo da superfície. Estão entendendo? Bom, quanto às aplicações dessa disciplina para o engenheiro mecânico ou mecatrônico, né, Ora, se isso serve para você construir instrumentos de medição e controle, né, baseados em sinais de pressão, Enquanto ao engenheiro mecatrônico, notem que você não necessariamente está interessado somente na pressão média. Você pode estar interessado no sinal de pressão. Em alta frequência. Por que um sinal de pressão em alta frequência? Ou assinatura de pressão, que é o que a gente chama. Ora, porque você pode, talvez, utilizar esse sinal dinâmico, entendeu? De pressão para diagnosticar alguma característica qualquer do seu processo industrial. Nós já fizemos isso no laboratório, por exemplo. Você também vai aprender a dimensionar forças desenvolvidas pelos sistemas ideais, ou calcular a pressão no índice do sujeito a uma aceleração constante, e é uma rotação constante. Por exemplo, se você, nesse caso, imagine que você tem um tambor, que você tem um líquido nesse tambor, e esse tambor começa a girar em torno do seu eixo, entendeu? Essa superfície livre desse fluido começa a modificar a sua forma devido ao campo centrífugo. Ela começa, literalmente, a se curvar. E a gente tem formas de calcular isso na hidrostática, por exemplo. Outro exemplo de problema de hidrostática, onde é a aceleração de estruturas, é, por exemplo, um caminhão baú que esteja cheio de líquido lá dentro. No momento que ele freia, no momento que ele acelera, entendeu? Esse caminhão baú, eu tenho, de novo, uma modificação da superfície livre desse fluido, desse líquido. Esse líquido, inclusive, pode até tocar a parte de cima do baú do caminhão, o pé, digamos assim, dele. E vai haver carregamento hidrostático, nesse caso, de baixo para cima, olha que interessante. A gente está acostumado a pensar no carregamento hidrostático sempre de cima para baixo. Não tem que criar outras possibilidades, tá? Para a gente analisar problemas de hidrostático. São inúmeras as aplicações, na verdade. Então, é isso que nós vamos, é, 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 sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? É uma equação que vocês conhecem muito bem, que vocês dominam, a equação hidrostática, né? Quem que não, não utilizou essa equação para, por exemplo, fazer o vestibular, né? Para fluidos incompressíveis, né? Para fluidos incompressíveis, é, 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 é uma equação muito simples, né? é uma equação muito simples, e se o eixo do seu sistema de coordenadas vertical tiver voltado para baixo, se você tiver feito uma rotação desse eixo vertical, uma rotação de 180 graus, e isso fica incompreensível repetindo, essa pressão é muito simples. Ah, sim, e se eu tratar com a pressão atmosférica, conseguindo minha pressão de referência, a terceira coisa que eu digo, e essa minha pressão de referência, eu posso dizer que essa é a pressão atmosférica, já que eu quero trabalhar com pressões manométricas que tem como referência a pressão atmosférica local, entendeu? Então, se eu considerar a pressão atmosférica igual a zero, ou se a minha pressão de referência, se o fluido for incompressível, e se o meu eixo de referência vertical avançar para baixo, a equação da hidrostática se resume a pressão igual a ρgh, densidade vezes a aceleração da gravidade, vezes profundidade, certo, Felipe? Não tem problema, tranquilo. Entenderam? Então, é pressão igual ρgh, por que que não conhece isso? Ou então, pressão igual a gama, a altura a partir da superfície livre da água, ou profundidade, melhor dizendo, nesse caso. Profundidade a partir da superfície livre de um líquido. Por que que eu cito líquido, né? Gases também são fluidos, mas é que os líquidos, normalmente, eles são tratados como fluidos incompressíveis. Os líquidos. Apesar de que nós vamos deduzir hoje uma expressão, né, que contradiz o que eu acabei de dizer. Uma expressão que pode ser utilizada para um líquido, considerando a sua compressibilidade. Quando chegar lá, eu falo quais seriam as aplicações para essa lei, que nós vamos deduzir. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Nós vamos deduzir a equação de hidrostática, primeira coisa. É rápido, né, vamos assinar a lei de Newton. A gente deduzir a equação de hidrostática, uma equação bastante simples. Muito útil, muito poderosa, tá? Apesar da sua simplicidade. Vamos aplicar essa equação com o eixo vertical invertido, né? Quando o fluido é incompressível, né? Vamos resolver um problema, e depois fica mais divertido, depois fica mais legal. A gente começa a atacar o problema, né, considerando um fluido compressível. Primeiramente, um gás, né, para utilizar a atmosfera padrão, para a gente verificar como que a densidade, por exemplo, do ar, da atmosfera terrestre, como é que ele varia com altitude, como é que varia essa densidade com altitude, né? E depois, para terminar, a gente faz um último exercício, vão ser três, a gente faz um último exercício, onde a gente considera a compressibilidade de um líquido, por exemplo. E depois a gente vai discutir onde que isso é importante. Tá bom, gente? Lembre-se, se vocês quiserem me interromper, fique à vontade, vocês podem... Às vezes eu não estou com o chat, vou observando o chat em algum momento, porque eu estou entretido, desenvolvendo a matéria, então vocês podem abrir o microfone, professor, posso fazer uma pergunta, entendeu? Vocês podem me interromper, não tem o menor problema, fiquem à vontade, tá? Aliás, essa é a vantagem da aula 5, né? Que vocês têm essa oportunidade de arrancar de mim tudo o que vocês quiserem, né? Desde que eu tenha para ser arrancado, né? Desde que eu tenha, eu consiga responder, tá bom? Combinado, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. O que é pressão? Pressão é uma grandeza da física que vocês conhecem bem. É uma grandeza importante, vocês já estudaram, já aplicaram esse conceito, né? Lembrem-se das leis de Pascal, que vocês viram lá nos cursos básicos de física, A definição de pressão, ela é, de um ponto de vista puramente analítico, né? Pode ser dada como o produto escalar de um vetor força, né? Agindo sobre uma superfície qualquer, que possui um vetor direcional de área normal a ela, apontando para fora, você aplica esse produto escalar entre essa força e esse vetor direcional de área. Então, note que, por definição, a pressão sempre vai ser normal a superfície em questão, né? Uma outra maneira de você definir pressão é, simplesmente, esse limite, né, de uma área qualquer que tende a zero, né? Tem uma razão, uma força aplicada sobre essa área, né? Quando essa área tende a zero, obviamente, por isso que eu estou aplicando o limite, né? Ou seja, se eu tenho um delta, uma força delta F qualquer, tendo uma área delta A qualquer, se esse delta atender a zero, entendeu? Aqui no final, um DFDA, isso é o que seria pressão, pressão local, essa é uma definição geral, né? Só que vocês sabem, vocês estão fazendo engenharia, muitas vezes se trabalha com o conceito de pressão média, que faz, é até mais palpável para a gente, né? A pressão média é diferente do conceito. Imaginem, você tem aqui uma área agora qualquer, né? Infinita, né? Tem uma força normal agindo sobre essa área, né? Não necessariamente a distribuição dessa força sobre essa área é uniforme, não necessariamente, entretanto, você faz uma simplificação. Você simplesmente considera que a razão entre essa força normal, né? E essa área de aplicação dessa força é a sua pressão. Só que você tem que ter em mente que isso é pressão média, tá? Esse conceito que a gente usa muitas vezes, a gente chama de pressão, mas você tem que saber, como engenheiro, que isso é uma pressão média, tá? Não necessariamente, né? A pressão vai ser exatamente igual a qualquer ponto dessa área, tá? Mas para fins de cálculos de engenharia, a pressão média é muito útil, como vocês devem ter notado já. Beleza, gente? Eles são conceitos bem básicos, né? Rapidamente, também eu queria diferenciar a pressão absoluta de pressão manométrica. Quando vocês estudam termodinâmica, ou física, quando vocês abordam a equação de Cleperon, muitas vezes em cursos de química, né? Ou curso, como eu já disse, termodinâmica, o professor sempre fala, ó, cuidado, né? Utilizem a equação, se vocês forem usar a equação de Cleperon, utilizem a pressão absoluta. Sempre a pressão absoluta. Nunca utilizem a pressão manométrica, porque vocês erram. É pressão absoluta. Em escala absoluta, né? Vocês devem se lembrar disso. Isso é verdade. Vocês precisam sempre trabalhar com a pressão absoluta, se vocês fazem uso da equação de Cleperon, tá? Eu me refiro à equação dos gases ideais, que relaciona a pressão, né? As propriedades. Pressão, temperatura e volume específico. Poderidade. Então, aí você tem que usar, não só a pressão absoluta, hein? Você tem que usar também o quê? Temperatura em escala também absoluta. Lembra? Você não pode usar calcélcio na equação de Cleperon. Você tem que usar Kelvin, não é? Vocês se lembram disso, né? A pressão hídrica. Você não pode usar a pressão manométrica. Tem que usar a pressão absoluta, né? Na engenharia, vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai resolver um exercício, vocês vão ver que muitas vezes a gente trabalha com a pressão manométrica. E ela é suficiente para resolver o nosso problema. Qual a diferença, então, entre a pressão manométrica e a pressão absoluta? Agora, vamos partir pelo conceito de pressão atmosférica. A gente sabe muito bem, né, que se a gente considera como referência a pressão zero, a pressão absoluta zero, onde que a gente teria a pressão absoluta zero na Terra? É complicado, mas... Sim, naturalmente, é complicado. Mas se você vai, por exemplo, você pega um foguete, e começa a se afastar do planeta Terra, aí você tem a troposfera, a estratosfera, vai chegar um momento que você está no espaço sideral. Ali você não tem mais matéria. Em grosso modo, você não tem mais matéria. Entendeu? Não tem mais pressão. Então, a pressão zero, né, você pode, por exemplo, imaginar ela fora da atmosfera terrestre, por exemplo. Certo? O que é a pressão atmosférica, então? Ora, a pressão atmosférica, né, é a pressão, né, que a coluna de ar sobre nossas cabeças, entendendo, dá uma posição fixa de referência pra gente, né, o carregamento hidrostático dessa coluna de ar sobre nossas cabeças faz sobre a superfície da Terra, tá entendendo? E, inclusive, é uma coluna hidrostática de um fluido cuja densidade varia com a altitude. Então, não é simplesmente você usar a pressão igual ao Rho GH pra atmosfera e aí você sabe a pressão atmosférica. Não. Você tem que saber como que a densidade varia com a altitude. A gente vai fazer um exercício sobre isso daqui a pouquinho. Certo? Então, o que seria a pressão absoluta? Se eu tenho como minha referência a pressão absoluta igual a zero. Ora, simplesmente, olha só, por exemplo, simplesmente uma pressão qualquer medida tendo zero como referência. Isso é pressão absoluta. É muito simples. Agora, a pressão manométrica já é diferente. A pressão manométrica, ela tem como referência a pressão atmosférica local onde você se encontra. Então, se você está numa região do globo qualquer onde a pressão atmosférica tem esse valor aqui, entendeu? Essa é a sua pressão de referência. Então, você muda a sua referência do zero, a pressão zero absoluta, para a pressão atmosférica local. E uma pressão manométrica positiva seria qualquer pressão, qualquer valor de pressão acima da sua pressão atmosférica de referência. E passa a ser zero. Você, rapidamente, chama essa pressão de... Você dá um valor a ela. Você diz que é uma pressão nula de referência. Então, é interessante perceber que você pode ter pressão manométrica não somente positiva, mas também negativa. Afinal de contas, você pode ter valores de pressão menores, né, abaixo da pressão atmosférica local. Entenderam? Então, aqui nessa... Nesse diagrama, isso está bem claro, né? Se eu tenho aqui a pressão zero, sendo minha pressão atmosférica de referência, né, eu tenho aqui uma pressão manométrica positiva, e abaixo eu tenho uma pressão manométrica negativa, entendeu? E a relação entre a pressão manométrica e a pressão absoluta é dado por essa equação. E pode ser facilmente observada, né, aqui nesse diagrama, nessa escala, né? Olha, nesse ponto aqui, o que vai ser a pressão absoluta? Vai ser a pressão atmosférica, né, menos esse pedaço aqui que é a pressão manométrica negativa. Tem que esse... Essa escala me denota claramente o valor da pressão absoluta correspondente. Agora, se eu tenho uma pressão manométrica positiva, a absoluta vai ser a atmosférica de referência, mais a pressão manométrica positiva, eu tenho esse... Toda essa escala aqui de pressão absoluta. Beleza, pessoal? Então, através dessa equação bastante simples aqui, a gente relaciona facilmente a pressão absoluta com a pressão manométrica. É claro que eu preciso conhecer o valor da pressão atmosférica naquele local para poder fazer essa conta. Lembrando que a pressão atmosférica ela varia, né? Varia geograficamente, né? Ela varia geograficamente. Nos polos, por exemplo, ela tem um valor, na Equadura ela tem outro valor, na média. e varia ao longo do tempo, numa posição fixa, completada. Por exemplo, exatamente, a atmosfera se movimenta. Se você for uma região de baixa pressão, isso que a gente vê nos boletins meteorológicos, vamos na região de baixa pressão. Normalmente, você tem massas de ar, né? De atmosférica em movimento, né? É uma região de baixa pressão, que você, ou seja, a pressão atmosférica naquele local cai. Então, a matriz da pressão atmosférica, ela varia não só com a latitude, com a longitude, mas também varia com o tempo. Ao longo do ano, isso tem variação também. Beleza, gente? O vácuo, viu, João Pedro, nós temos que o conceito de vácuo é um conceito, né, que se compreende perfeitamente, né? Quando você tem como referência, viu, João Pedro, a pressão manométrica, entendeu? Você concorda comigo? Porque aí, se você tem como referência a pressão atmosférica, que para você é zero, por exemplo, em São Carlos, se você tiver um barômetro, o barômetro é um medidor de pressão atmosférica, entendeu? Então, se chega à conclusão que aqui em São Carlos a pressão é atmosférica, hoje, eu não sei qual é o valor, tem que olhar aí no Google, né, doutor Google, né, mas deve ser da ordem de 96 mil pascal, 96 quilopascal, deve ser em torno disso. O nível do mar é da ordem de 101 mil, né, pascal. Aqui em São Carlos, aqui estão a 750 metros do nível do mar, aproximadamente, deve ser da ordem de 96 mil pascal. só que você fala que essa sua referência é zero, esse é o zero. Então, se você tem à sua disposição uma bomba de vácuo qualquer, ou um êmbolo qualquer, né, e você vai produzir um vácuo, note que ali nesse vácuo você pode dar um valor negativo para essa pressão, ou seja, tem uma pressão negativa de tantos pascais, certo? Mas note que isso é com relação à pressão de referência sua, que é a pressão atmosférica local. Por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, existe por acaso pressão absoluta negativa? Você consegue conceber essa ideia de haver em algum lugar do universo pressão absoluta negativa? Não existe, entendeu? Então não existe vácuo absoluto, isso é interessante. Não existe conceito de vácuo que não seja relacionado ao conceito de pressão manométrica. É claro isso, gente? Bom, espero que vocês estejam conseguindo entender direito, que eu estou meio congestionado aqui. Minha aposta é meio ruim. Bom, gente, essa é uma questão, tá? Então, muito cuidado na hora de resolver problemas de hidrostática, tá? Tentem sempre trabalhar com pressões manométricas, não ser que você tenha uma necessidade muito específica naquele exercício de utilizar a pressão absoluta. Na maioria das aplicações, quando você usa a pressão manométrica, isso basta, porque a pressão atmosférica acaba se cancelando quando você resolveu um problema de hidrostática. Certo? Então, é... Normalmente, você não tem problema trabalhando somente com a pressão manométrica, e é isso que se faz em 90% das aplicações de engenharia. Beleza? Pessoal, nesse momento, eu vou deduzir a equação da hidrostática, tá? A equação da estática dos fluidos, para a gente poder aplicar essa equação e resolver exercícios. Vou resolver de uma forma bastante simples, utilizando a segunda lei de Newton. Agora, a gente vai fazer uma... A gente vai reservar uns 10 minutinhos da aula para deduzir a equação hidrostática, tá? Então, imaginem o seguinte diagrama de corpo livre, né? Temos um aqui em cima, que teria aqui um elemento, um elemento qualquer, mergulhado nesse fluido. Lembrando que esse elemento pode ser um elemento do próprio fluido. Pode ser um elemento do próprio fluido, tá? Ele está aqui em outra cor, obviamente, ele está em cinza, né? O líquido parece que está em água, né? Está com uma cor, assim, azuis verdejada. Só que você pode imaginar esse elemento de área de sessão transversal delta A, né? Em comprimento delta Y, você pode imaginar esse elemento como sendo o próprio elemento do fluido, se você desejar. E a gente está analisando apenas a direção Y, que seria uma direção horizontal, para alinhar essa direção Y com a direção da superfície livre do líquido, que obviamente está sujeita a um campo gravitacional, entendeu? Certo? Então, eu poderia desenvolver essa equação na direção X, que está no mesmo plano, horizontal. Mas, fazendo a direção Y não é suficiente para a gente concluir uma coisa importante. E aqui embaixo, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, aqui embaixo a gente tem agora a distribuição de pressão hidrostática na direção vertical, ou seja, um eixo que está paralelo, né, ao eixo da centração da gravidade. Mas isso é a segunda parte, vamos nos concentrar na primeira parte, que é analisar a distribuição de pressão na direção Y, combinado? Uma direção horizontal, horizontal, em relação à superfície livre do líquido, no mesmo plano, horizontal, né, diferentes profundidades, somente que é essa que é a diferença. Muito bem, como é que a gente desenvolve essa, essa, esse, esse balanço de forças, né? A segunda lei de Newton, quais são as forças que estão agindo na direção Y? Quais seriam as forças que estariam agindo na direção Y, né? Peso não tem, né? Peso não tem, peso do fluido, porque o peso está direcionado na vertical, tá? O peso está na vertical, né? Em 90 graus aqui não tem força peso, seguindo a direção Y, então o peso não tem. Eu posso tentar modelar uma variação de pressão. Bom, a direção Y seria aqui da esquerda para a direita, né? Se eu tenho nessa seção transversal, delta A, uma força que é pressão vezes delta A, pressão vezes A é força, né? Eu posso expandir essa pressão em série de Taylor, bom? Posso fazer uma expansão em série de Taylor, né? Variando a posição em delta Y, né? E aqui eu teria pressão mais a derivada da pressão em Y vezes essa distância, esse delta Y. Aí eu teria que, bom, vocês já aprenderam no cabo, eu posso ir expandindo na série de Taylor infinitamente, entendeu? O que nesse caso é absolutamente desnecessário, tá? Isso que é desnecessário essa expansão em ordens mais altas da série de Taylor, tá? Porque eu vou estar trabalhando quando eu fizer o limite, por exemplo, desse delta Y tendendo a zero, entendeu? Eles, todos aqueles meus termos acabam ficando de ordens muito altas, né? E são termos desprezíveis, que tendem a zero. Então, só o primeiro, a primeira expansão, o primeiro termo da série de Taylor é o suficiente para a gente modelar a variação da pressão ou de uma grandeza qualquer numa direção coordenada qualquer, nesse caso Y. Ok, então, o que a gente faz? Vamos fazer exatamente esse processo, para a gente, análise da aplicação da segunda lei de Newton, né? Nesse caso, fazendo, então, balanço de forças, né? No elemento horizontal, que vocês têm aí, à esquerda, fazendo um somatório de forças na direção Y igual a zero, por quê? Porque a hidrostática não tem aceleração, máxima de aceleração é igual a zero. O que a gente tem? Claramente, vocês veem aqui, né? E você tem, na superfície positiva, né? Pressão desse delta A, e na superfície negativa desse elemento, submerso, pressão, mais a variação da pressão Y, delta Y, que seria como que a grandeza, a pressão está variando na direção Y usando série de Taylor, tá? Pressão vezes área, força. Balanço de forças, pressão positiva, agindo nessa direção, pressão negativa, agindo na direção contrária do eixo Y, por isso é sinal negativo, corta esse P delta A com esse P delta A, soltando apenas um negativo do gradiente de pressão em Y, delta Y, que é igual a zero, né? Certo? Posso cortar esse delta Y com esse delta Y, tá? E sobra simplesmente que o diferencial de pressão é igual a zero. Em outras palavras, a pressão não varia com a direção Y. Tudo bem, mas foi uma maneira formal de fazer isso, mas é meio óbvio, óbvio, né? Você não tem variação de pressão em um plano horizontal, tá? Que faz um monte de caos com a aceleração da gravidade, entendeu? Para um fluido mais estático. Estão entendendo? E é exatamente essa conclusão que a gente obtém, né? Para a direção Y, tá bom? Beleza? Não tem nada de mais interessante para falar nessa direção. Porém, na direção Z, que é a direção vertical, opa, essa já é mais interessante, por quê? Porque, como eu disse no começo, né? Nesse caso, o campo gravitacional, né? Age sobre esse elemento, submerso. Em outras palavras, eu tenho peso, eu tenho a força peso nessa direção, coordenada. Seria gama, delta A, delta Z. Delta A, delta Z é o volume desse elemento, tá? Diferenciar o próximo elemento diferencial de fluido. Né? Que a área de exceção transversal vezes a altura dele, né? Isso aqui é o volume. E gama, não se esqueçam da transparência da aula passada. Gama é o peso específico, né? É um pouquinho diferente da densidade, né? Do elemento. O peso específico do elemento, né? É seu peso por unidade de volume. Newton por metro cúbico, em S. Entenderam? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, gama vezes delta A, delta Z, que é rho vezes G, vezes V, de volume, entendeu? A massa sobre volume, vezes volume, isso é uma massa, massa vezes G, o que? O que que é massa vezes a aceleração da gravidade? Peso, entendendo? Então, aqui é a força peso direcionada no sentido negativo de Z, né? Z aponta para cima, o peso aponta para baixo, por isso que essa força é negativa, tá? Quanto a variação da pressão nessa direção coordenada, Z, mesma análise que a gente fez para o caso anterior, tá? A gente tem aqui nessa superfície positiva do elemento submenso, uma força coordenada por pressão vezes delta A, na superfície negativa subsequente, expandindo e serve de Taylor a pressão, eu tenho pressão, a variação da pressão em Z delta Z, que é a distância, entendeu? É para dar força, pressão vezes A é força, certo? Mesma coisa, aplicamos a segunda lei de Newton, na direção vertical agora, tá? ele está concluindo ainda a letra A, né? Vamos para a letra B agora. Fazendo um balanço, então, de forças, né? No elemento vertical, né? Aí, de novo, somatório de forças igual a máximas de aceleração, que é igual a zero, porque a aceleração, né? É hidrostática, né? Aí, as duas forças de pressão, positiva e negativa, e a força peso, que é negativa, né? A gente pode, tranquilamente, simplificar essa expressão, P delta A menos P delta A corta, entendeu? Sobra o gradiente de pressão em Z delta Z delta A, menos o peso específico delta Z delta A, o volume dos dois lados igual a zero, eu posso cortar esse volume, tá? Eu fico com o gradiente de pressão, delta P, delta Z, menos gama igual a zero, que é exatamente o que vocês veem aqui, agora que eu passei multiplicando pro lado direito o diferencial da altura, o Z, tá? Então, eu fiquei com o diferencial de pressão, que é igual a menos o gama do fluido, Z, tá? E essa é, finalmente, a equação da hidrostática, tá? ou a equação da estática dos fluidos, né? Que é genérica, é válida tanto para fluidos incompressíveis, quanto para fluidos compressíveis, né? Ela é uma equação genérica, tá? Esse gama, ele pode não ser uma constante, pode não ser uma constante, aí você vai ter que conhecer uma função da variação de gama com o Z, entendeu? Para você resolver isso aqui. Se o fluido for incompressível, é fácil, porque o gama passa a ser uma constante, o gama é ρ vezes G, né? A densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade. Então, se o peso específico for constante, é tranquilo, vira delta P menos gama delta Z, né? A integração disso é fácil, só que pode acontecer do fluido ser compressível, entendeu? Aí nós vamos ter que buscar uma função, né? Para esse gama, para a gente, com Z, né? Para a gente poder resolver esse problema. Então, isso é exatamente o que conclui aqui, essa parte, né? Ou seja, essa dedução, né? Dessa equação hidrostática, dP igual a menos gama DZ, sendo que o sinal negativo indica que a pressão diminuirá enquanto se move para cima, né? Em direção à superfície livre do líquido. A pressão vai diminuindo, né? Se você tem um elemento submerso, à medida que esse elemento se aproxima da superfície livre, a pressão hidrostática diminui. Na superfície livre, a pressão é zero, né? A pressão manométrica é zero, a mínima para esse sistema hidrostático. Claro. Uma última coisa que eu acho que vale a pena comentar é a mudança do eixo coordenado, tá? De vertical para horizontal, né? Guardem aqui na cabeça, que se você tem ali à esquerda, né? O sistema de coordenadas apontando para cima, né? O Z apontando para cima, anotem que você teria referente à pressão zero, à pressão da superfície livre do líquido, você teria um Z zero, tá? Referente. A pressão, justamente nessa superfície livre, é a mínima. É a pressão, a menor pressão que você pode ter no sistema hidrostático. Você pode também inverter o sentido do eixo, né? Ele pode apontar para baixo agora. E aí você passa até a profundidade H, que passa a ser Z zero menos Z. Conforme vocês veem, é à direita. Muitas vezes, quando você tem líquidos, se trabalha com a equação da hidrostática em termos de profundidade H. Tá bom? Beleza, gente? Ficou claro essa dedução? Tem alguma dúvida? Essa parte é bem intuitiva, né? A equação... Se duvido alguma, é preciso... Professor, no caso de uma situação de imponderabilidade, tipo de microgravidade, um líquido também vai exercer pressão? Olha, no caso... Vamos analisar do ponto de vista da equação hidrostática, para ver se a gente consegue responder essa pergunta. Imagina uma situação de microgravidade, né? Não sei se vocês quiserem ainda simplificar mais ainda, imagina uma situação de não gravidade, onde você não teria gravidade. Você não teria gravidade. O que vocês me dizem? Olha só, a pressão, se vai haver pressão hidrostática, né? E é o que a gente tem aqui à esquerda da igualdade, ela me diz que se eu tiver um desnível qualquer, né? Se eu tiver uma profundidade qualquer, um elemento, por exemplo, como você disse, porque imagina lá na Estação Espacial Internacional, eu tenho ali um recipiente cheio de água, um nível bastante denso, né? A densidade, né? É uma propriedade física da matéria, é igual, seja lá na Estação Espacial ou seja na Terra. A densidade da água é a mesma. Não é? É massa por unidade de volume, a massa é constante em qualquer lugar do universo. Correto? O peso pode não ser, mas a massa é, certo, constante. Beleza. Mas isso aí não é massa, não é densidade que está aí, é grama. Entendeu? É peso específico, não é densidade. O peso específico é com vezes G. Entendeu? Esse grama que está aí é o produto da densidade pela aceleração da gravidade. Eu te pergunto, quanto que é a aceleração da gravidade nessa situação que você citou, em microgravidade? Ou em gravidade zero? O G vai ser zero. Entendeu? Então, esse D vai ser igual a zero, vai ficar parecido com a inspeção lá de cima, para Y, entendeu? Em outras palavras, não existe, entendeu? Carregamento hidrostático em microgravidade. Mas se fosse um gás, teria, certo? Aí que está, né? Aí que está. Por que teria? O que você acha? Se você não tem um campo gravitacional, entendeu? Se você não tem um campo gravitacional, por que você teria um carregamento hidrostático? Essa equação está dizendo que você não tem. se o seu G, se a sua aceleração da gravidade for zero, por essa equação não tem carregamento hidrostático. Entendeu? A equação hidrostática é bem clara nesse aspecto. Entendeu? Se esse gama é zero, aqui, ó. Lembra que gama no gama está embutido G, na aceleração da gravidade, se o gama é zero, como é que você vai ter carregamento hidrostático? Seja um gás ou seja um líquido. Entende? Entende? A equação hidrostática não tem. Entendeu? Entendeu? Por que você diz isso? Por que aplicação que você tem em mente? Para você, talvez tenha pressão hidrostática. Pela equação dos gases. Os gases ideais, né? A pressão seria igual a ORT, né? Sim. É. Que continua tendência, a densidade, né? E temperatura. Se você tiver um gás confinado, pensa comigo, se você tiver um gás confinado dentro de um recipiente, olha só, se eu abro esse recipiente, esteja ele na terra ou esteja ele em microgravidade, você concorda? E se dentro desse recipiente você tiver uma substância pura, simples, compressível, que tem uma constante R qualquer, e ali tem uma temperatura qualquer, que eu tenho um termopar que está medindo, certo? E eu tenho uma massa qualquer lá dentro, que dividido pelo volume do recipiente me dá uma densidade. por exemplo, eu tenho ali uma massa qualquer, eu divido pelo volume que está ali, eu consigo calcular, eu tenho uma densidade, isso não tem uma densidade, aliás, ele tem uma densidade qualquer, para descer. Aquela condição normal, aquela condição de temperatura e pressão. Sim, se eu colocar o manômetro lá, eu vou ter pressão, entendeu? Pressão, entendeu? Vou ter pressão lá, lá dentro. O que diz comigo, é um gás confinado, entendeu? É um gás confinado. Se eu abrir aquele recipiente, note que esse gás vai tender a se expandir. Inclusive, se estiver fora da nave, se eu abrir, por exemplo, esse tanque para, imagina que isso fosse possível, eu pudesse abrir uma escotilha e conectar o gás que está contido nesse recipiente com o vácuo do espaço, entendeu? Com nada que tem no espaço, na verdade, no espaço não tem nada. O que acontece? Você concorda comigo que esse gás começaria a se expandir, o gás sem essa propriedade se expandir de forma indefinida, não é? O que acontece? O que você acha que vai acontecer com a pressão do gás? Vai tender a? Certo. Certo. Entendeu? Então, cuidado. Quem está falando mesmo é o... É, sou o João Pedro. O João Pedro. Então, note, João Pedro, que você não deve concordir carregamento hidrostático com pressão termodinâmica, que não são exatamente a mesma coisa. Ficou claro? Certo. Tá bom? Não há realmente essa questão da pressão hidrostática nesse caso. O que ocorre é uma pressão, né? Caso eu, nesse exemplo que eu estou dando, o astronauta, coloque esse gás sob pressão no recipiente lacrado. Entendeu? Beleza? Certo. Exatamente, Luca. Existe uma... São conceitos diferentes. Entendeu? Exatamente. O primeiro tem uma natureza... Exatamente. Você vai ter uma interação dessas moléculas desse gás com as paredes do recipiente, mas aí agora você está indo para a física quântica, você está indo agora para a análise da transferência de quantidade e movimento de cada molécula quando se choca com a parede do recipiente, entendeu? Mas aqui na engenharia a gente não pensa assim, não. A gente pensa do ponto de vista macroscópico. Se eu tenho ali um gás dentro do recipiente, entendeu? Se ele está comprimido ali dentro, entendeu? Em equilíbrio termodinâmico, certo? Em equilíbrio termodinâmico, né? Numa certa temperatura, tá? Uma certa quantidade de gás lá dentro, um recipiente de volume infinito, entendeu? Se eu colocar um manômetro ali, ele vai me dar uma pressão. É pressão... Que pressão é essa? Vocês conseguem, inclusive, obter essa pressão através de relações termodinâmicas, ou através de tabelas termodinâmicas, entendeu? Isso é pressão. Pressão, uma grandeza física, entendeu? Carregamento hidrostático é como que a grandeza, a pressão varia, entendeu? Numa determinada direção coordenada, entendeu? Nesse caso, vertical, no campo gravitacional na Terra, nesse caso, uma direção vertical, entendeu? Como é que a pressão varia nesse sentido? Não sei se vocês perceberam que a equação hidrostática é um gradiente de pressão, esse caso aqui não parece tanto, mas é de P de Z que é igual a menos gama, entendeu? Como que a pressão varia com Z. Então, a equação hidrostática é para você calcular a variação da pressão, não necessariamente a pressão termodinâmica. É como que a pressão varia numa determinada direção. No caso desse, do exemplo que foi citado da... do exemplo de micro-economidade, em qualquer ponto do recipiente que você escolher, a pressão vai ser sempre constante. Entendeu a diferença? Não tem diferença? Não tem diferença em nenhuma direção coordenada, entendeu? Que, ó, a pressão é sempre a mesma, em qualquer ponto do recipiente, entendeu? Empuxo? Não, senhor. Depende, você está entrando no conceito de empuxo, né? Vamos ver se a gente... Pensa comigo, se você tem o que... Ah, sim, claro, não vamos esquecer, as substâncias continuam tendo densidade, né? Continuam tendo densidades diferentes, entendeu? Mas e se não há mais campo gravitacional? Entendeu? E se não há mais campo gravitacional? Entendeu? Como é que fica essa situação? Mantenha a própria água, né? Você já viram, deve ter visto isso na televisão já, na internet, a própria água, quando você a libera dentro de uma estação espacial, dentro de um ano espacial, ela não fica confinada no copo, entendeu? Ela não fica confinada no copo, ela só está confinada no copo aqui porque ela está sendo atraída pelo campo gravitacional, tanto é que ela tende a se formar, tende a se formar de uma esfera, entendeu? E ela fica vagando pelo ambiente, entendeu? Não existe mais o conceito de, por exemplo, de convecção natural, o próprio conceito de empuxo começa a perder o sentido, entendeu? Entende? É tudo alterado, esse conceito tudo é alterado, né? Esse conceito de empuxo, né? Certo, gente? Então, é bem interessante essa questão, realmente, a heterostática, ela fazer sentido, para que essa equação faça sentido, nós acabamos de reduzir aqui juntos, entendeu? Tem que haver um campo gravitacional, tá? Senão, não faz sentido, tá? Um campo gravitacional agindo sobre essa massa, tá? A extensão de pressão para fluidos incompressíveis, então, agora, vamos trabalhar com o formato mais simples dessa equação aqui, ó. O formato mais simplificado dessa equação, realmente, é quando o gama é uma constante, entendeu? E quando que o gama é uma constante, né? Quando o fluido é incompressível, né? Os líquidos, normalmente, são incompressíveis, por exemplo, né? Se o gama for uma constante, entendeu? Aí fica mais fácil, olha só, como eu estou falando para vocês, você pode integrar aqui, né, o diferencial de pressão, né, que vai ser igual a menos o gama, que é uma constante, e integra-se aqui o diferencial de altura, aqui a gente tem, por exemplo, o z apontando para cima, né? E aí você, você vai ter o que? P menos P0, né, que vai ser igual a menos gama, z menos z0. Claro que aqui eu peguei o P0 e joguei para a direita da igualdade, e aqui eu tinha menos z menos, menos gama vezes z menos z0, eu joguei o, eu peguei esse menos um aqui, e multipliquei os elementos que estavam dentro do parênteses, né, então o meu z menos z0 virou z0 menos z, entendeu? E aqui só no sinal negativo. Então eu tenho que pressão vai ser igual a P0 mais gama, z0 menos z, tendo esse sistema de coordenadas, z apontando para cima como referência, né, eu só posso mudar isso, não sei se vocês se lembram, eu mostrei para vocês agora há pouco, deixa eu ver se está aqui ainda expristo isso. Ó, assim, eu mostrei para vocês que z0 menos z, ó, é a profundidade, né, então eu posso substituir aqui nessa expressão da hidrostática, onde eu tenho z0 menos z, posso substituir aqui h, de profundidade, entendeu? Essa sim sendo contabilizada a partir da superfície livre. Então, por conveniência, o nível de referência normalmente é estabelecido na superfície livre do líquido, ou não é o fluido incompressível, o líquidos do momento são. E aí nós ficamos que P igual a P0 mais gama H. Nesse caso, se o meu P0, minha pressão de referência na superfície livre, for, por exemplo, a pressão atmosférica, eu posso talvez dizer que essa pressão seja igual a zero, porque vai ser a minha pressão de referência, agora eu estou trabalhando com pressão manométrica. Aí vira pressão igual a gama H, então é que P0 é igual a zero, ou pressão igual a Rho GH. Eu acho que vocês conhecem essa expressão, não conhecem? Que é a expressão mais simples, né, da engenharia, tá? Essa é muito poderosa, né, a expressão. Outra coisa curiosa, que eu preciso ensinar para vocês, que a gente vai usar isso mais adiante, quando a gente vai falar de perda de carga, é você representar a equação da hidrostática em termos de carga, tá? A gente fala carga, esse conceito de carga vem lá da engenharia civil, entendeu? Da hidráulica, né? Mas é interessante a gente aplicar isso, porque é ilustrativo. E como é que eu faço para trabalhar em termos de carga com a equação de hidrostática? É muito fácil. Pega essa equação e dos dois lados da igualdade, você faz o seguinte, você divide a expressão por gama, que é uma constante, certo? É uma constante incompressível. Então, o que que vira isso aqui? P sobre gama, que é igual a P0 sobre gama, mais H. Lembra que eu falei na aula passada sobre homogeneidade dimensional? que numa equação todos os termos têm que ter as mesmas dimensões, consequentemente as mesmas unidades. Então, se eu tenho P sobre gama, que é o AP0 sobre gama, mais H, significa que P sobre gama, EP0 sobre gama, tem que ter dimensão de comprimento, diretoriamente. Senão, não tem, não tem homogeneidade dimensional. Estão entendendo? essa razão da pressão com o peso, a pressão sobre o peso específico P sobre gama, essa razão da pressão sobre o peso específico é conhecida como carga. Carga, é como a gente chama de carga isso, e a dimensão é de comprimento. É o que a gente chama de carga de pressão. Notem que não é pressão, isso não é pressão, porque, afinal de contas, trata-se de uma dimensão de comprimento, É unidade de metro em S. Inclusive, aqui nesse desenho é bem interessante você perceber que uma coluna de 5,1 metros de água, entendeu? Olha só, uma coluna de mais de 5 metros de água, 5 metros é bastante coisa, mais de 5 metros de água, produz pulso, rente aqui ao solo, entendeu? A mesma pressão de uma coluna de 0,376 metros de mercúrio. Estão entendendo? Ou seja, mais de 5 metros e 10 centímetros de coluna d'água, se você colocar o manômetro lá no fundo do recipiente, vai te dar uma pressão que é exatamente a mesma pressão que 37,6 centímetros de mercúrio, que no caso aqui são 50 quilo pascal de pressão. Está entendendo? Então, notem a diferença nas cargas, né? Uma carga de coluna d'água e uma carga de coluna de mercúrio, ambas oferecendo a mesma pressão no fundo dos seus respectivos recipientes. por que isso? Por que isso? Simplesmente porque o peso específico do mercúrio é muito maior que o peso específico da água. É 13,6 vezes maior o peso específico do mercúrio. Todo mundo sabe que o mercúrio é 13,6 vezes mais denso do que a água. É um metal líquido extremamente denso. Aliás, o mercúrio é mais denso que o aço, inclusive. Apesar de ser líquido. Está me entendendo, pessoal? Uma maneira que hoje em dia a gente não pode mais brincar com o mercúrio como na minha época. Na minha época o professor de física ele trazia um copo assim de mercúrio e ele pegava assim um um pedaço assim de metal e colocava assim e ele boiava no mercúrio, entendeu? O mercúrio para a gente brincar, entendeu? Depois que descobriram que o negócio é super venenoso, que a gente não pode brincar mais com isso. Na minha época nas aulas de física a gente mexia com o mercúrio, era ótimo. Estou brincando, o mercúrio é um negócio perigoso mesmo, não pode ficar brincando com o mercúrio. Na época a gente era outra época, né? Está certo? Exatamente, então não confundam, carga com pressão. Outra coisa curiosa é que se usa muito a unidade de carga e de pressão na prática, vocês têm que estar a par disso, vocês têm que estar conscientes disso. Por exemplo, quem nunca foi no médico tirar pressão? A maioria de nós já deve ter ido pelo menos uma vez na vida, né? Tirar pressão do sangue, no médico. Ali, se não me engano, é em centímetros de HG. 12 por 8, 13 por 7, aquela resposta que o médico te dá, não, você está com a pressão, está beleza, entendeu? Aqueles números são carga de pressão, tendo como referência o gama do mercúrio. Se não me engano, é centímetro de mercúrio, a gente pode verificar isso. 13 centímetros de mercúrio por 7 centímetros de mercúrio, entendeu? Se não me engano. E nota que isso não é pressão. é carga de pressão. Se você quiser recuperar a pressão em Pascal, né, você tem que pegar o peso específico do mercúrio, o peso específico do mercúrio e multiplicar por esse valor numérico. Cuidado com as unidades, né? Com as unidades iguais, tá? Equivalentes homogêneas, né? E aí você obtém pressão em Pascal. Tá claro, gente? Você tem carga de pressão? Hum? Às vezes na prova eu coloco assim, nós temos 100 MCA, né? O aluno entende o que é MCA. É metro de coluna d'água. Então, assim, nós temos 12 NMH2O. O que é NMH2O? Milímetros de H2O, milímetros de coluna d'água, entendeu? Então, por exemplo, 3 MMHG. O que é isso? MMHG? Milímetro de mercúrio, entendeu? São unidades que se usam na prática. Não é que eu vou inventar para fazer pegadinha na minha prova, não. Isso aí são unidades que aparecem na de carga, né? De pressão que aparecem na vida prática, entendeu? Tá certo? Um exemplo para vocês. Imagine, isso aqui veio da equação da hidrostática integrada, né? É integrada considerando que o gama é constante, que é a fluida incompressiva. Então, aqui, a pressão, isso é igual a pressão de referência, que é a atmosfera que é o A0, que eu vou trabalhar com a pressão de manométrica, manométrica igual a gama, que é o peso específico do líquido que é constante, Z0 menos Z, né? O que eu faço? Eu divido, então, os dois lados, o que sobrou, eu divido por gama, que é uma constante, né? E aqui está dada a minha expressão em termos de carga, né? E o interessante disso, de representar a equação teclostática já integrada, né? Nesse caso, em termos de carga, eu posso graficar isso. Posso colocar isso num papel, posso colocar isso num papel, em escala, entendeu? Em escala, né? E posso analisar os meus carregamentos hidrostáticos, entendeu? Em escala, numa planta, entendeu? Numa folha 2, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, isso aqui, claro que é uma representação artística do que eu estou falando, mas é isso que você pode fazer. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma caixa d'água qualquer, né? Cheio até a metade aqui com um líquido qualquer, aqui seria em azul, esse líquido, né? A cor azul denota o líquido. Tem uma pálvula fechada na extremidade oposta da linha, né? Por que tem que estar fechada? Porque isso aqui é hidrostática, né? Se tivesse a ver que tivesse movimento do fluido, aí não seria mais hidrostática. Seria hidrodinâmica, né? Então, como a válvula está fechada, é hidrostática. Olha só, eu tenho uma referência, um plano horizontal de referência, em latim datum, para ficar bonito. Datum quer dizer plano horizontal de referência, entendeu? Tem um plano horizontal de referência. Eu tenho uma altura desse plano horizontal de referência do datum até a superfície mais elevada desse sistema hidrostático, que, no caso, é a superfície do líquido na caixa d'água. Entendeu? E digamos que eu conheça o valor de Z0. Eu conheço o desnível que eu tenho do meu datum até a superfície livre do meu líquido na caixa d'água. Por exemplo, uma caixa d'água de um bairro alto na cidade. Entendeu? E esse datum talvez poderia ser o nível do rio, da cidade de onde a água é coletada. Por exemplo. Entendeu? O que acontece? Se eu chegar nessa linha, nesse sistema de tubulações aqui, que no caso é uma tubulação só, se eu chegar nessa linha aqui e fizer uma medição de pressão no 1.1 qualquer aqui, entre o ponto de altura máxima que é Z0 e o datum, onde Z é igual a 0, e medir a pressão, como é que começa a pressão? Eu uso um manômetro. Vou comprar um manômetro e vou fazer um furo na tubulação, vou conectar o manômetro e ele vai me dar P1, como pressão. Se eu conheço qual é o fluido, digamos que fosse água, eu conheço o gama. Qual que é o gama da água? Vocês têm noção de qual que é o peso específico da água? 9.810 Nm por metro cúbico. Não é Rho vezes G? A cidade d'água é 1.000 kg por metro cúbico. Vs G, que é 9,81 m por segundo ao quadrado. vai dar 9.810 Nm por metro cúbico. Esse é o gama da água. Então, eu pego esse P1 que eu medi em Pascal, divido por gama da água, isso vai me dar o quê? Uma carga de pressão. É P1 sobre gama. Que vai ter essa magnitude aqui, vai ser notada por essa cota aqui. Certo? Se eu estou de posse desse zero, dessa cota máxima aqui, é só subtrair dessa cota esta, que é P1 sobre gama, e eu acabo de obter Z1. Então, eu sei exatamente, né, medindo a pressão de uma linha, eu sei a que distância na vertical, entendeu? Eu me encontro do dato. Não é desconceito, pessoal? Repetindo, agora eu vou para o ponto 2. Mesma coisa, eu meço a pressão com o manômetro no ponto 2, tenho P2, divido pelo gama da água. Eu acabo de obter metros dessa cota, dessa conta. essa cota mais Z2 não pode passar de Z0, é impossível. É impossível, entendeu? Então, eu sei exatamente qual a distância que eu me encontro do dato, apenas pela medição da pressão. P2. Claro? Beleza, pessoal? Vamos começar a entender o significado de se trabalhar em termos de carta. só uma perguntinha para ver se vocês vão sacar. Imagine que, de repente, eu abro essa válvula, eu abro essa válvula, e agora meu fluido começa a se movimentar. Vocês acham que essa equação vai continuar sendo válida? Eu disse que não. Eu disse que não. Mas, então, agora eu pergunto, o que vai acontecer? Então, vai aparecer um outro termo aqui. Aqui eu tenho carga de pressão, aqui eu tenho carga de altura, se eu fizer isso, se eu abrir a válvula e começar a se movimentar o fluido, além da carga de pressão e da carga de altura, qual é a outra carga que vai surgir quando o fluido entra em movimento? Carga de? Vocês acham? Cisalhamento? Hum, Duca, muito bem pensado. Uma carga de cisalhamento. Vai surgir, sim. Vai surgir. A gente chama essa carga de cisalhamento de perda de carga, tá? Mas, antes disso, digamos que o meu fluido, apesar de que ele está em movimento, digamos que ele seja invícido. Sabe o que quer dizer, Luca? Um fluido invícido, um fluido que não tem viscosidade, é um fluido ideal. Ele é um fluido perfeito, que a gente fala, ele é incompressível e invícido. Ele não tem viscosidade. Se ele não tem viscosidade, não tem perda de carga. Mas ele ainda vai ter o quê quando eu abrir a válvula? Ele começou a se movimentar, ele vai ter, além de carga de pressão e carga de altura, ele vai ter mais uma carga. Se a pele achutar, que tipo de carga? Não, o PCR não vai mudar porque eu vou considerar que o meu nível permanece constante. Eu posso estar usando uma bomba para manter esse nível constante, ou talvez minha vazão seja muito pequena, que eu posso desconsiderar a operação de nível, mas não vamos complicar, vamos considerar que o PCR continua constante. entendendo a diferença? Quando era hidrostática, eu tinha carga de pressão mais carga de altura igual a minha referência, minha carga total, que é Z0. Essa foto aqui. Mas se entrou em movimento, o fluido, ele é invícido, não tem perda de carga. Uma carga dinâmica, Nicolas. Interessante. Exatamente. A gente chama também de carga de velocidade. Já adianto para vocês que vai ser velocidade ao quadrado, entendeu? Sobre 2G. Velocidade ao quadrado sobre duas vezes a constante de aceleração da gravidade. Isso também tem dimensão de metro. V ao quadrado sobre 2G, a dimensão é de comprimento, a metade de metro. Entendeu? Exatamente. É uma carga dinâmica, está relacionada com a inércia do escoamento, muito bem colocada. Entendeu? A gente pode chamar também de carga de velocidade. Mas isso é uma outra equação que a gente vai ver na semana que vem. Que equação é essa? Beleza? Não vou falar qual é agora não, hein? Se vocês escreverem que equação que é, eu posso confirmar, mas eu não vou falar qual é, tá? Ah, seus espertinhos, né? Paulo, né? Paulo e... estão me queimando aqui, né? Estão... Estarando a surpresa, é isso aí mesmo, é a equação de Bernoulli. João Pedro também, né? Valeu aí, viu? É isso aí, pessoal. Semana que vem nós vamos ver a equação de Bernoulli, e a diferença da equação de Bernoulli em relação a essa, que eu acabei de deduzir para vocês, proveniente da equação de prostática, é a existência da carga de velocidade. Só essa que é a diferença. E já vai fazer uma baita diferença. E vocês vão ver, vai fazer uma baita diferença. a gente vai resolver uma outra gama de exercícios, né? Muito mais ampla do que essa que a gente consegue resolver utilizando a equação de hidrostática. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha de teoria para passar, tá? A teoria está acabando por aqui. Tem alguma dúvida? Senão eu vou começar a fazer exercícios, que é a última parte da aula, né? A partir do exercício para a gente aplicar os conceitos, né? Não, não necessariamente, João Pedro. A carga de velocidade, sim, ela está relacionada ao cisalhamento. De fato, um fluido em movimento numa tubulação, como é o exemplo que está aí, ou sob um microfólio, entendeu? Produce cisalhamento, de fato. Mas isso é porque o fluido é real. São os fluidos reais. Muitas vezes, você pode desconsiderar esse efeito viscoso, não porque ele não existe, mas porque ele é desprezível em relação às outras forças associadas. Por exemplo, com uma força de transferência de quantidade de movimento. Então, ele seja muito mais relevante do que a força cisalhante. Vocês vão ver isso nesse curso. Então, você despreza, né, o efeito viscoso da interação fluido-estrutura e considera o fluido invícido. E aí, você pode aplicar a equação de Bernoulli. Entendeu? É uma solução de engenharia. Tá certo? Agora, seja ele invícido ou seja ele viscoso, esse fluido vai ter inércia. Ele tem uma densidade, certa finita. Então, ele vai ter carga de velocidade. Ele vai ter carga dinâmica. Entendeu? Independentemente dele ser um fluido perfeito ou um fluido real. Claro, João Pedro? Essa é uma questão interessante que você colocou. muito bem, pessoal. Eu vou agora passar para a parte de exercícios. Aí, pode ser que surjam dúvidas, né? No meio dos exercícios e a gente aproveita para tirar também. Então, esse aqui é o primeiro exercício. nós temos aí um exercício muito simples de hidrostática com o fluido incompressível, né? O gama é constante, o peso específico é constante. Então, imagine, você tem um tanque, né? Como vocês vêm aqui na fotografia, aqui na figura esquemática também, um tanque cheio de gasolina e glicerina. Então, você tem gasolina que é mais leve, né? A parte de cima de glicerina aqui embaixo. Glicerina, inclusive, é mais densa que a água, né? É um fluido bastante denso e mais densa que a água. E gasolina, inclusive, é menos denso que a água. Com óleo, né? Então, você tem aqui a gasolina, dois pés, né? De altura de gasolina e três pés de altura de glicerina até a válvula C aqui, ó, que fica aqui embaixo. Então, tem esse pescoço aqui, ó. Tem essa, né? Esse tubo aqui conectado à válvula, tá? Letra A, determina a pressão sobre a torneira do dreno C. Primeira coisa, calcular a pressão sobre essa torneira, essa, esse dreno, né? E letra B indica a resposta, né? Você já calculou a pressão, mas agora ele quer a resposta também em carga de pressão em pés de água. Qual seria a coluna de água equivalente a essa pressão? Que produziria essa pressão, tá? Note que eu não quero nem coluna de gasolina nem coluna de glicerina, eu quero uma coluna de água correspondente. Claro o exercício? Então, beleza. Bom, isso vai ver. Bom, como vocês viram, né, vamos determinar a pressão sobre a torneira lá, no dreno. Ó, é muito fácil, a gente aplica ação hidrostática já integrada para fluido incompressível, é muito simples. Então, você pega pressão em C menos pressão em B, né? Seria os dois limites, né, verticais da glicerina, desse fluido, que está embaixo, em contato com a válvula, né? E isso vai ser igual a gama vezes essa profundidade HBC, que é de três pés. Tranquilo, demais, né? Depois você faz a mesma coisa, só que de B para A. Lembre-se, isso se faz sempre dentro do mesmo fluido, onde você tem um gama constante, ou seja, gama da glicerina ou gama da gasolina, né? Então, isso vai ser agora B menos PA, entendeu? Que vai ser igual a gama da gasolina vezes altura, né, HAB, que é de dois pés. Entendeu? Não é que esse tempo está perto da atmosfera, isso facilita bastante a resolução, isso significa que PA é igual a zero. PA é igual a pressão atmosférica, eu vou trabalhar com pressões manométricas, então PA é igual a zero. Entendeu? Então, continuando, a gente tem exatamente isso que eu coloquei, somando-se as duas expressões, eu já corto ali o PV da expressão de cima com o PV da expressão de baixo, e sobra que PC, que é a pressão lá na válvula, vai ser igual a gama vezes altura da glicerina, mais, desculpa, gama da glicerina, altura da glicerina, mais gama da gasolina, altura da gasolina, né, substituindo os valores, eu estou usando aí, no caso, unidades interiais, eu fico que a pressão em C vai ser de 326,7 libra força por polegada ao quadrado, tá, o que equivale a 2,26 PSI de pressão, tranquilo demais, tá certo, o gama das duas substâncias glicerina, gasolina, foi dado no anunciado, né, e aí é só multiplicar esse peso específico pela respectiva altura, né, pra saber a pressão lá no ponto C, certo, um problema bastante simples, né, note que esse resultado depende da forma do tanque, né, nada disso interessa, né, o que interessa é só a altura hidrostática do fluido, né, letra B, agora eu quero a resposta em coluna d'água, em carga de pressão, então, com o peso específico da água é dado, ali, por 62,4 libras por pé cúbico, né, é só a gente dividir a pressão obtida na letra A pelo peso específico da água, e também em unidades imperiais, eu tenho aí 5,24 pés de água, é interessante perceber que eu precisaria de uma coluna de água um pouquinho mais alta do que a coluna que eu tenho com os dois fluidos originais, né, então eu tenho que preencher uma coluna com 5,24 pés de água pra ter a mesma pressão naquela válvula C que eu calculei na letra A, na letra A, combinado, gente? Entenderam? Os exercícios de hidrostática de fluidos incompressíveis, eles são basicamente isso que vocês viram aqui, tá? Tem exercícios lá nas listas pra vocês fazerem, eu coloquei alguns no teste 1, tá? Mas é basicamente isso, não tem muita dificuldade, tá? É sempre integrando dentro do próprio fluido, né, e você vai somando as equações resultantes e pronto. Beleza, gente? Bem, podemos fazer um negócio um pouco mais legal? Vamos trabalhar com, no lastinho da aula agora, com fluidos incompressíveis, porque fluido incompressível não tem graça, é muito fácil, esse é o arroz, já cá, é a verdade, né? Vamos trabalhar com fluidos compressíveis pra ver como é que faz, né? e nós vamos fazer isso através de um exercício, mas primeiro vamos ver rapidamente como é que funciona esse negócio, ó. Por exemplo, variação de pressão pra fluidos compressíveis, ó, quando o fluido é compressível, como no caso de um gás, então o gama não é mais constante, entendeu? Então aquela integração lá, delta P igual a gama delta Z, já não dá mais pra fazer, entendeu? Já não dá mais pra fazer. Imagina que o seu fluido compressível seja um gás ideal, um gás perfeito, pressão igual a ρt, da equação de Cleperon. Da hidrostática nós temos que dp igual a menos gama dz, certo? O que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar os dois lados da equação de Cleperon por uma constante que é g, minha aceleração na gravidade. Então aqui vai virar g vezes dp, que vai ser igual a gama rt, tá vendo? Aí eu isolo o gama, vai ficar p vezes g sobre rt, e pego esse resultado, e substituo aqui embaixo na equação hidrostática onde está o gama. Eu fico pp igual a menos p vezes g sobre rt, dz, entendeu? Usando a equação dos gases ideais. Beleza? Ele não está muito simples, porque a temperatura também pode variar com dz, mas vamos fazer o seguinte, eu só arranjei a expressão daqui pra cá, vi essa pressão e passei dividindo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos considerar a temperatura é constante só pra simplificar nossa vida. Tem situações que isso ocorre na prática, vou mostrar daqui a pouco. Então, se o t for um t0, ou seja, for uma temperatura constante, aí é bom porque eu posso tirar da integral, tá vendo? E aí aqui vira delta z de novo, aqui já não, né? Aqui eu tenho a integral de dx sobre x, né? Então vira o ln de, né? De, de, vira o ln do meu x, né? E aí eu tenho aqui a linha de p sobre p0, que vai ser igual a essas constantes, né? Se eu for uma gravidade, constante do gás, né? E temperatura constante, vezes esse delta z. Certo? Isolando aqui a pressão, né? Usando aqui nossas propriedades aí de logaritmo, né? A gente tem aí que pressão vai ser a pressão de inferência, vezes, né? o exponencial aqui do negativo, né? Dessa, desse produto, dessas, esses arranjos de constantes e o meu delta z. Uma equação analítica, simples, fácil de derivar, entendeu? Resolvendo uma integral muito simples, né? E ela é usada para calcular, por exemplo, agora a vida real, por exemplo, a pressão dentro da região mais baixa da estratosfera. Por quê? Porque, olha, esse aqui é a o perfil de temperatura da atmosfera padrão, tá? Seria uma espécie de atmosfera média, vai? O planeta Terra, uma atmosfera média, para simplificar as coisas. Aqui eu tenho altitude em quilômetros e aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius, tá? Minha bicisca aqui e a temperatura minha ordenada é altitude. Estratosfera é a partir de 11 quilômetros de altitude, tá? Note que de 11 quilômetros a 20 quilômetros, olha que interessante, ó, de 11 quilômetros a 20,1 quilômetros, olha, a temperatura não varia, gente. Ela fica em torno de menos 56,5 graus. Entendeu? Então, essa equação que a gente deduziu no slide anterior, ela é levada na primeira camada da estratosfera. Vida real, viu? essa, eu tinha mostrado padrão, isso aí não é teoria, não, isso aí é dado experimental. Você se levanta com balões meteorológicos, entendeu? Isso é uma área de meteorologia que faz estratosfera para a gente. Entendeu? Então, essa equação não é simplesmente uma divagação teórica, não, ela é útil na primeira camada de 10 quilômetros, né, de estratosfera, onde o ar ainda tem densidade razoável. Beleza? Entendeu, pessoal? Ok. Só que agora vou fazer o seguinte, vou tentar resolver o problema onde a temperatura não é constante, só dificultar mais ainda. Entendeu? Porque senão não tem graça, tá? Como é que eu resolvo esse problema? De ter a variação da pressão do ar atmosférico em função das pressões absolutas, considerando como o gás perfeito, isso é tranquilo, é uma hipótese plausível, e admitindo que a temperatura absoluta varie linearmente com a altitude. Essa variação linear, pessoal, se refere aqui à troposfera, tá? Nós estamos falando da troposfera. Por quê? Porque ele quer saber qual que é a altitude do Pico da Bandeira, lá em Minas Gerais, entendeu? E esse Pico da Bandeira certamente não tem mais de 11 km de altitude, certo? Com certeza não. Então, eu estou me referindo à troposfera e os dados experimentais nos mostram que a temperatura na troposfera varia linearmente com a altitude seguindo essa reta aqui, essa linha reta. Certo? Então, eu posso resolver esse problema na temperatura, eu posso modelar a temperatura utilizando a equação de uma reta. É assim que eu vou resolver esse problema. É um problema de fluido compressível com temperatura variável. Então, essa equação aqui não é válida, não, viu? Esquece disso aqui. Eu preciso desenvolver uma outra lei um pouquinho mais geral do que essa que aparece aqui, entendeu? é válida para a primeira camada da estratosfera. Agora nós vamos desenvolver uma expressão para a troposfera, que é essa na qual nós nos encontramos. Aqui vai de 0 até 11 km de altitude. Bom? Como que a gente vai medir essa altura? Ora, o nosso alpinista vai ter que levar um barômetro nas costas e quando ele chegar lá no topo do pico da bandeira, ele vai ter que usar o barômetro dele para medir a pressão absoluta lá e através dessa equação que nós vamos deduzir e fazendo uma continha ali, o alpinista vai saber qual que é a altitude do pico da bandeira. Entenderam a ideia? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver esse exercício. Bom, nesse caso, temos exatamente essa lei de variação, né, da loucura com a pressão absoluta. A gente sabe que a temperatura varia linearmente com a altitude na troposfera, os dados experimentais mostram isso para a gente. Uma equação no A reto, a temperatura vai ser A mais B vezes Z de altitude. O gás perfeito, pressão igual a Rt, Rt, né, a gente também pode escrever a equação de Cleperon como sendo T vezes Rho que é igual a gama Rt, simplesmente multiplicando os dois lados por uma constante, que é G, né, aceleração da gravidade. Isolando aqui o gama, a gente tem que gama vai ser pressão vezes aceleração da gravidade sobre R, que é a constante do gás, nesse caso, constante do ar, vezes T de temperatura. distribui nessa equação dessa reta que representa essa distribuição de temperatura com altitude na troposfera aqui, nessa expressão que veio da equação de Cleperon, a gente tem então que o peso específico do ar vai ser pressão vezes G sobre R vezes, né, essa expressão da temperatura dada por uma equação de uma reta. Temos a primeira equação. A segunda equação tem de onde? Da comida estática. aqui, ó. A primeira equação vem de Cleperon, a segunda é fluido estática, Dbz igual a menos gama, né, vamos fazer então a substituição de gama, né, naquela expressão lá da, vamos substituir aqui na equação de hidrostática, a expressão para o gama que a gente obteve a partir da equação de Cleperon, a equação dos gases ideais, tá vendo? Vai ser menos gama Dz, né, só que o gama é dado por pressão vezes g sobre r vezes a mais Bz, aqui a temperatura é dada por uma equação da reta, aqui, ó. Tá vendo? Opa, então agora a gente tem aí, ó, dp sobre p, p de pressão, né, que é menos g sobre r, Bz sobre a mais Bz, esse z sendo a altitude, né, agora é só integrar isso daqui, tá, não vou mostrar como é que integra, mas é uma, você faz por substituição, tá, em Bz você faz que é menos 1 sobre B, B de A mais Bz, tá, você faz essa substituição e resolve a integral. Você já vê como é que faz isso no cálculo, não precisa repetir, aí o que acontece? Tá aí, né, você fica com o ln dos dois lados, né, no lado direito, o parênteses elevado a menos g sobre r e b. A gente não tá resolvido, né, gente, porque a gente tem que estimar o que é a e o que é b, né, o coeficiente é linear e angular da equação da reta. E aí o que você faz? Olha, você vai nos dados experimentais lá para a troposfera, né, onde é que essa reta que tá cruzando aqui o eixo da temperatura? Em 15 graus Celsius. Então, utilizando os dados experimentais da atmosfera padrão, né, fazer igual a zero que é igual a 15 graus Celsius, então a vai ser 15 graus Celsius mais 273 para dar em Kelvin, 288 Kelvin. Por quê? Lembre-se que a gente tem nessa expressão a equação de cliperon. A equação de cliperon tem que ser pressão absoluta e temperatura em escala absoluta. Por isso que eu não posso trabalhar com graus Celsius, eu tenho que trabalhar com Kelvin. Não dá errado. As experiências mostram que b é igual a menos 0,065 Kelvin por metro. O que significa isso? se eu pegar essa curvatura aqui, essa inclinação, eu percebo que a cada metro a temperatura cai 0,0065 Kelvin. Virar o Kelvin. Ou o grau Celsius, nesse caso. Entendeu? Tudo isso é dos dados experimentais, tanto o A quanto o B. O R eu consigo em qualquer tabela termodinâmica, 287,4 Joule por quilograma Kelvin. É a constante do ar, essa mistura de gases, né? Mas os livros de termodinâmica já fizeram a condição para a gente. E aí você tem, substituindo aí o expoente pelos valores, você tem, então, essa razão entre as pressões, e as respectivas altitudes, né? Vamos supor que Z1 seja nível do mar, assim como a pressão P1, né? Esse é o valor absoluto da pressão no nível do mar. E o que eu quero saber agora é a pressão. Se eu com isso depois, né? Usando meu barômetro, qual vai ser a altitude correspondente lá no pico da bandeira lá de Minas Gerais? Então, isolando Z2, simplesmente, álgebra, né? Isolando Z2, a gente fica com essa expressão para a altitude, pessoal. Essa é a lei que nos dá altitude em função dessa razão de pressões, tá? P2 sobre P1. Bom? Entenderam? Não é legal, gente? Simplesmente usando a equação dos gases perfeitos e a equação hidrostática, e usando um pouquinho de cálculo, né? Integrando umas coisinhas, a gente chega nessa expressão que se um alpinista chegar com um barômetro que é o medidor de pressão absoluta atmosférica lá no pico, entendeu? Com a medida da pressão, eu tenho a altitude de onde eu me encontro. Não é um prato? Aí o que acontece? Agora, se você quiser saber a altitude, é só substituir os valores, ó. Essa é a variação da pressão no ar atmosférico em função das pressões absolutas, tá? Então, no pico da bandeira, a pressão que o barômetro mediu foi de 68.823,06 pascal, e aí, o que o Pedro fez? O Pedro, ele pegou, ele não pegou a pressão da atmosfera padrão, ele pegou a atmosfera, o valor da pressão de 101.300 pascal, que é a que a gente vê nas tabelas termodinâmicas, tá? Exatamente. Então, o que que acontece? Nesse caso, a altitude ficou da ordem de 3.141,5 metros. Tem um certo nível aí, tá? Na atmosfera padrão, a pressão no nível do mar é um pouquinho mais baixa, tá? Aí daria o 2.800, o 2.800, não sei quanto, que é realmente a altitude do pico da bandeira, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Que a diferença no valor da altitude deu por causa desse cara aqui, ó. A pressão atmosférica é lotada, mas que não é a pressão atmosférica da atmosfera padrão, entendeu? Por isso que tem uma diferença aí, que é de algumas, centenas e poucos metros da diferença, tá? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado de ver como é que, como é que faz para a gente chegar na altitude de picos, né, usando a física, né? Pessoal, vou fazer mais, ainda tem um tempinho, vou fazer mais um exercício para a gente finalizar isso, tá? Aí na semana que vem, a gente trabalha com exercícios de aplicação hidrostática quando ocorrem carregamentos em superfícies imersas, que eu acho que é um tópico interessante. Então, o que nós vamos fazer agora? Um último exercício, esse é mais rápido, relacionado com a dedução de uma lei de variação do peso específico entre dois pontos de um líquido compressível, né, com módulo de elasticidade constante. Na semana passada, eu cheguei a comentar o que é módulo de elasticidade, né, módulo de elasticidade é o seguinte, cadê o filminho aqui, ó, o módulo de elasticidade é o seguinte, é, imaginem o seguinte, né, que eu tenho essa, essa relação, é, é um fluido qualquer, pode ser um líquido, pode ser um, pode até ser um sólido, isso aí é sólido essa relação, isso é uma relação física. É o seguinte, se eu aplico um diferencial de pressão, um fluido que tem uma densidade de referência qualquer, quanto que vai avaliar a sua densidade? Se a minha pressão, ela é positiva, entendeu, se eu aumento a pressão, entendeu, minha densidade aumenta, essa relação é, ela é positiva. Eu posso também colocar no lugar de densidade aqui, colocar volume, tá, tanto o volume de referência quanto a avaliação volumétrica, aí tem que aparecer um sinal negativo aqui, tá, porque se eu aumento a pressão, o volume diminui dessa substância. É isso, tá, é o quanto que o volume de uma substância ou densidade varia com a aplicação de um delta pressão, de uma variação de pressão, entendeu? E aqui tem um gráfico ó, tem um, isso aqui é interessante, ó, nota qual é o módulo de elasticidade do aço, da água e do ar, tá, e se você dividir o módulo de elasticidade do aço pelo da água, vai te dar um valor numérico, tá, que vai ser a mesma ordem de grandeza do número que eu vou obter se eu dividir o módulo de elasticidade da água pelo módulo de elasticidade do ar. Entendeu? E em outras palavras, se eu aplicar uma mesma variação de pressão, entendeu, se eu aplicar o mesmo delta pressão, entendeu, a comparação entre água e ar, né, a respeito de qual fluido é mais compressível do que o outro, é semelhante a variação que eu tenho quando eu comparo o aço com a água. Entendeu? Interessante, né, essa questão. O módulo de elasticidade volumétrico também está relacionado pelo citato som no meio. A termodinamicamente a gente pode deduzir isso, eu acho que eu não vou fazer isso agora. Certo? E outra coisa curiosa é que o módulo de elasticidade é uma propriedade física dos fluidos, e normalmente são constantes esses módulos, tá? Para a água você tem um módulo de elasticidade constante, para o óleo tem outro módulo de elasticidade constante, para o aço tem outro, para o nitrogênio tem outro, isso que costumam ser constantes numa uma gama de variação de pressão de temperatura razoável, por isso eles se formam úteis. Nós vamos ver a utilidade do módulo de elasticidade nesse exercício aqui, para deduzir uma lei da variação do peso específico da água. E onde que isso é importante? Olha, o Brasil está desenvolvendo submarinos, a marinha brasileira está nesse momento desenvolvendo submarino, não sei se vocês estão sabendo, entendeu? A parte desse desenvolvimento é feito, inclusive, no Campos da USP lá em São Paulo, no IPEM, por exemplo. Então, o que acontece? O submarino, como é que ele se, como é que o piloto daquilo manobra ele lá no fundo do mar, não tem luz, não tem nada, através do sonar. Através do sonar. Só que o seguinte, pessoal, a densidade da água varia com a profundidade, entendeu? E a velocidade do som, entendeu? Varia enormemente com a variação da densidade da água. Então, você tem que ter, entendeu, esse cálculo, você tem que saber como que a densidade da água varia com a profundidade, para você ter um sonar, entendeu? com uma precisão razoável, ou com uma precisão suficiente para poder manobrar o submarino. É um exemplo apenas que eu estou dando. Como é que você resolve isso? Então, vamos lá. utilizar o modo de elasticidade para chegar nessa lei. A variação da densidade de um líquido com a profundidade. Então, o modo de elasticidade, olha o som negativo, estou dando em termos de volume, está vendo? Esse V, esse V assim, com tracinho, pessoal, é volume, é para diferenciar de V de velocidade, por isso que eu boto esse traço. Vamos lá, sendo o gama e W o peso específico e o peso total da massa fluida, com volume V, o que a gente percebe? Da definição de peso específico, a gente sabe que volume vai ser igual a peso sobre gama, da própria definição de peso específico. A cada variação de pressão, DP, corresponde uma variação de volume, mas sem alteração nem da massa, M, nem do peso, W. Concorda? Ok. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos diferenciar a equação 2, né? Vamos fazer um um dvd gama, né? Vamos diferenciar, vamos fazer, vamos derivar isso, né? Vamos ficar com menos w sobre gama elevado ao quadrado, tá? Simplesmente derivando essa expressão aqui, ó. Ou dvd gama que é o menos w sobre gama ao quadrado, tá? Aí, simplesmente derivar a expressão é 3. E aí, substituindo a equação 2 em 3, eu acho que é 3 em 2, na verdade. É 3 em 2. eu tenho dv, que é igual a menos v sobre gama, d gama, tá? Certo. Simplesmente substituindo a expressão 3, a da 2. Substituindo 4 na equação do modo de elasticidade, né? Substituindo essa última expressão que eu tive aqui no modo de elasticidade, né? Onde eu tinha ali volume, né? Eu fico com menos volume dp gama sobre menos volume dgama. Posso cortar aqui, eu fico que o modo de elasticidade vai ser o gama dp dgama, entendeu? Pra que serve isso aqui que eu tô fazendo? Olha, a primeira coisa, né? Agora eu tenho uma relação entre o peso específico e a pressão, entendeu? Eu tenho uma relação do peso específico com a pressão, né? Dada pelo modo de elasticidade. Só que agora eu preciso sumir com essa pressão daqui. E como é que eu faço isso? Vamos usar a hidrostática, a equação hidrostática. Aí a razão, a relação entre o diferencial de pressão e o diferencial de profundidade. E eu faço exatamente a substituição agora, onde eu tinha o diferencial de pressão, substituo menos gama diferencial de profundidade, aqui, ó. Lá na expressão do modo de elasticidade. Agora fica interessante, olha só, agora eu tenho uma relação da variação do peso específico ou da densidade com a variação da profundidade, entendeu? Exatamente essa lei que eu estava buscando. Agora a gente faz a integração dessa equação diferencial ordinária entre os pontos 1 e 2 quaisquer, considerando o modo de elasticidade constante. É uma integração bastante simples também de resolver. Né? A gente resolve a integral como a gente empreendeu no curso de cálculo e fico, então, com essa lei de variação, né, do peso específico com a profundidade, né. A gente pode isolar, simplesmente, o gama na profundidade maior, né, e temos essa lei final, né, que é o resultado do nosso exercício, ou seja, o gama da água, por exemplo, na posição 2 numa profundidade bastante grande, né, vai ser maior do que o gama da água, por exemplo, na superfície do mar. Se vocês quiserem testar a validade dessa expressão numa situação limite, considera, por exemplo, que o módulo de elasticidade tende ao infinito, por exemplo. Aí vamos fazer, então, um limite de gama, né, lá numa posição bastante profunda, quando o limite de módulo de elasticidade tendendo ao infinito, né. aí simplesmente vocês vão perceber que ao se aplicar esse limite, né, eu fico que o gama numa certa profundidade vai ser igual ao gama na superfície da água. É o limite, quando o módulo de elasticidade tende ao infinito, eu tenho um fluido totalmente incompressível, tá, e não tem variação do gama, obviamente, nesse caso. Limite, né, do fluido totalmente incompressível, tá. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar pra vocês hoje, né, a gente tratou da hidrostática, da equação da hidrostática, a gente deduziu, né, a equação da hidrostática, a gente trabalhou essa equação pra fluidos incompressíveis, né, expressão com o gama, né, depois a gente deduziu outras expressões, por exemplo, uma expressão pra fluido compressível quando a temperatura é constante, e uma outra, mas um exercício onde a gente aplicou a equação da hidrostática pra fluido compressível também, mas numa situação que foi fácil de modelar a relação da temperatura e da altitude, né, no caso, uma reta. E, por último, nós utilizamos o conceito do módulo de elasticidade, que também é uma propriedade física dos fluidos, né, pra chegar numa lei de variação da densidade ou do peso específico do líquido, né, com a profundidade. Com isso, a gente realmente cobriu, né, uma aplicação da hidrostática numa série de situações distintas, né, de bastante aplicação prática. E era isso que eu queria passar, tá bom, gente? Aí, na semana que vem, a gente continua, tá, se não houver nenhuma pergunta adicional, se ninguém ficou com dúvida quanto aos exercícios, se vocês ficaram, fique à vontade pra perguntar alguma coisa. Bom, sim, essas, bom, Paulo, essas resoluções, elas vão estar lá no mudo, no vídeo, né, o vídeo vai estar, hoje à tarde, eu posto o vídeo lá no mudo, tá, o link, você pode assistir de novo essa aula e verificar as resoluções, né, no seu tempo, né, se você for alguma dúvida, você pode depois assistir novamente a resolução do exercício, com calma, né, qualquer dúvida, você pode entrar em contato, tá bom? Caso você não tenha dúvida agora, né, ou não possa ter feito alguma coisa, né. Bom, gente, então, até semana que vem, bom restinho de semana pra vocês, tá, bom final de semana, a gente se encontra na terça-feira, na terça-feira, não, na quinta-feira a gente se encontra, na quinta, né, na quinta a gente fala de hidrostática ainda, tá, carregamentos hidrostáticos sobre superfícies planas imersas, tá, bom? Até mais, gente, até a quinta. E aí, Obrigado.